Meus amores, já acordei, vou ver o que tem aí no condomínio, pra distrair um pouco agora de manhã. Primeiro eu vou curtir aqui, por lá de fora, sentar, bater um papo com vocês. Depois eu vou fazer uma, vou malhar um pouco. Vou lá na academia. Quero ver se eu consigo fazer um stories daqui de baixo, pro YouTube. Lá na academia, gente. O sol já tá rachando, não tem ninguém na piscina ainda. Porque é cedo, mas aqui cedo, cedo, o sol já tá fritando a gente. Se tiver gente na academia, não, não, peraí. Hoje é dia de lotar, né? Hoje é dia de lotar. Bom dia, flor! Tem gente aí, tem música comendo solto aí, tem gente malhando. Vou esperar um pouco. Vamos sentar aqui um bocadinho. Vamos, pessoal, tá? Daqui a pouco eu vou pra academia. Meus amores, ontem, né? Que já tá o vídeo aí que vocês já viram a primeira parte. Deu indo almoçar fora. Daqui a pouco a gente descobriu na última hora que era... Feriado, a gente vai perdendo um pouco a noção. Era dia dois, né? De finados. Aí tava tudo fechado, tudo quieto. Tô com o rosto meio embranquiçado. Não tô... Não protetor que eu passei com base. Protegendo minha... Minha pele desse... Desse calor. Daqui a pouco eu vou entrar pra malhar, gente. Acho que eu vou ter que ir lá na frente assinar. Eu vou deixar meu tripé aqui. Vou deixar meu tripé aqui. Não tem problema, não, né? Eu vou abrir assim, ó. Aí eu vou lá assinar, que eu vou na academia um pouco malhar. Hein? Tem uma moça só lá. Mas ela botou o som muito alto. Aí no que a gente entra, pra gente malhar, o som atrapalha a gente. Eu vou vir aqui na portaria, porque tem que assinar. A gente tem que assinar, porque estraga algum troço dentro da academia. Cada morador que tá aqui é responsável. É responsável pela academia. Ai, eu acho que eu tenho um chipzinho. Não sei se tá vendo o carro. Não sei se tá vendo o carro. Vou perguntar no rapaz sobre o seu do chip. Peraí. Se do chip, eu acho. Tem uma chave de chip. Então, tive que ir lá pegar um chaveirinho. Porque o chaveiro é de cartão, né? Chaveiro é de cartão. Igual esses hotéis chiques que a gente costuma ficar, que a gente passa o cartão de chave, pra gente poder entrar na academia. Então, eu deixei meu tripé ali na frente, que pra ir na academia, eu preciso levar o tripé. Como que eu vou malhar com a câmera na mão? Fica puxado, né? Aí, eu vou entrar. Eu tenho que entrar pra uma vez, porque senão, daqui a pouco, o pessoal começa a acordar, a academia enche. Aí, você tem que estar esperando certos aparelhos pra você trepar, pra você fazer exercício. Então, eu fui lá, peguei o cartão. E a hora que eu entrar lá, eu vou desligar aqui um pouco. Por causa de muita música. Música alta. Além de vocês não escutarem o que eu tô falando, ainda dá direito autoral no vídeo. Aí, não adianta. Se eu pudesse tomar banho nessa aqui de criança, eu ia tomar banho nessa aqui. É só pra banhar mesmo. Porque essa aqui é marrasinha, pra criança. Criança pequena. Música 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 Música